Música 8-7-4 Música O que é isso? E aí, vamos lá, vamos lá. A chocolate amarela e o calor na madrugada São lembranças de nós dois Vai você, eu vou depois Deixo a porta aberta E as horas vão passando E a mão vem enxergando Os seus lábios nos meus lábios E os seus olhos me olhando E o sol já vai subir Você desce e vai embora É quando eu vou dormir O que eu vou dormir Eu vou dormir Esse mundo vai te divertir Amém. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.